Hoje, a prefeitura oficialmente nós estamos entrando na campanha contra o aumento que consideramos abusivo dos combustíveis de Natal e o que eu venho determinar para o PROCON é que a partir de segunda-feira eu quero a nossa fiscalização, a fiscalização do PROCON indo em todos os postos de combustível de Natal, aferindo a questão dos valores praticados.